MÚSICA 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 Eu sou a Sabitri Rarambha, e eu fiz todos os apapos, e a Sabitri Rarambha. Sabitri, canto 3, the yoga of the king, the yoga of the soul's religion. A. Wolf Dijaya compelled her mortal birth, one in the front of the immemorial quest, protagonist of the mysterious play, in which the unknown pursues himself through forms and limits his eternity by the hours and the blind world struggles to live and see. A thinker and teller in the ideal's air brought down to earth's dumb male her radiant power. His was a spirit that stopped from larger spheres into our province of the ephemeral site. A colonist from immortality. A pointing beam on earth's unseen. A pointing beam on earth's uncertain rose. His birth held up a symbol and sign. His human self, like a translucent cloak, covered the all-wise, who lives the unseen world. Affiliated to cosmic space and time and paying here God's debt to earth and man. A greater sonship was his divine light. Although consenting to mortal ignorance, his knowledge shared the light in the family. A strength of the original permanence. Entangled in the moment and its flow, he kept the vision of the vast behind. A power was in him from the unknowable. An archivist of the symbols of the beyond. A treasurer of superhuman dreams. He bore the stamp of mighty memories and shared their grandiose ray on human life. His day's very long growth to the supreme. His day's very long growth to the supreme. Ma. And his day's very long growth to the supreme is a two-life. In the midst of a life and a divine life. A lot of the ihr全部 of the human life. o 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 Então, isso é o seu deseo, agora nós temos duas espérasções. Na vida, em que está em que está na vida? Que está em que está na vida, bem-estar, bem-estar, mas em que está em que está na vida, que está em que está em que está em nossa vida? Nós estamos na vida, já está em que o espaço está em que está em vida, está em que está em vida. Há um pouco, para o tempo, depois isso se equilibra. Então, algum nos indicador que isso como se encontra em vida, Então, a propriaçarina A deseja é O deseja é O deseja é Asepa thinker Acomunidade A 사 como o deseja O deseja é O deseja é O deseja é O desejo dejanja Apera O deseja é O deseja é O desejo dejanja Então, o que você deseja em mente? Ele deseja um bom, deseja um bom, deseja um bom, tudo bem, no general sentido. Ele não entende, não é uma coisa muito indistintosa. Mas não é uma forma de entender, não é uma pessoa que não conhece. Ele se torna, se torna, se torna, se torna e se torna, se torna e se torna, se torna e se torna em casa de sábio. E olha lá um pedaço, olha aí, olha aí, o que é? Então, ele menciona que ele não conhece, ele não não conhece. Ele diz que ele não conhece, ele diz que ele conhece, ele diz que ele parceha um pedo de que ela não conhece uma pedaço. Ele diz que ele conhece algo distante, ele não conhece, ele diz que ele não conhece. Então, ele diz que ele responde um pedaço a slowly a peraço. Ele diz que ele mais cesse 400 rupais, muito feliz. Ele diz que ele, ele que ele parece muito mais 1,000 rupais, porque ele fazitam que 1 pequeno inconceiro e 1,000 rupaisPIRegipe, a quantidadeijke 1,000 rupais do que a andar mais a wee quando? para o que você acha que é muito inteligente mas por isso ele descobre-se quando ele fazia-se o seu valor então ele descobre-se que ele não tem isso não é eu tenho tudo então eu tenho feito isso então nesse tipo de forma nós vamos fazer algumas vezes nós vamos achar que o que você recebe-se nós vamos muito feliz então o que você recebe-se agora o que acontece você tem que mudar para o real valor como o dinheiro que você tem o que você tem que mudar isso no Buy eu quer dizer eu já queria então ele descobre-se quando ele acaba ele vive um tempo fica rindo fica rindo fica rindo depois ele vai um tudo bem ele não está ele não está ele não está ele não está porque ele está grande ele está ele não está ele está ele está ele está o tomo o giroirii que passa o lixo da janha o tó 20,000 rupiah arre não try curta o sabjimandhi mei 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 no jai vapa sabjimandhi játa é pher 10 bar dhokha kha que ya 3-4 bar o jueler shop mei jata é tibiscoo pata ninho é o har chamkilhi vashtucoo hiera sarmaj raya american diamond bhi aata é boda sasta hotá é bhedra ninho pata chalta é 2000 euscoo euscoo a rai hiera como ele está. Mas quando ele convertir para o valor, ele não tem o valor. O American diamond não tem o resaleiro. Então ele diz assim, ele diz assim, se eu quero dizer, se eu preciso de verdade, então eu preciso dar o valor. E se eu não posso dar o valor, então eu preciso dar o valor. Nós dizemos assim, que não complain. Se você não está feliz com a vida, encontre a forma, a verdadeira forma. Se você não pode, não não complain. Accept things. Você não pode fazer o valor, então é ok. Então agora, o todo o desejo que está fazendo o desejo e o porquê, o desejo, o desejo, o desejo, o desejo, o desejo. Qualquer pessoa, ele faz a forma, ele convertir para o desejo. Quando o desejo nas aspirações, o desejo, o desejo, tem um grande hum, tem um grande hum, isso é um grande hum, o desejo, que é um grande hum, que Deus dizemelo que o desejo sabe, que Jesus nunca se tornou conhecidas. Esse é um grande humo. mas, é um grande humo, também mesmo como um grande humo, é muito interessante. Então, um grande humo, que é um grande humo. onde os pedidos ou o núcleo... Muito interessante. Isso durante o núcleo é como mantelar eطaosidade pode ocrescultê-se. O núcleo de condicionado fights são os cuscos das cairos que os tribos externos têm sada. Como o dmito aborde 제 sermano o que é é aIDA que as rapidite se santaan e hoje em poutre e que contribui em e que contribui em de santa noção O 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 askedo, para que o mundo precisa, não precisa fazer isso. Para que o que possa ser ampliado, o que vai aumentando, o que o mundo é o que é, o que é o mundo que está nao, é o que está nao, se torne-se, se torne-se a abhebrada, e muda-se, muda-se em de vida, muda-se, e muda-se, asistir da vida, isso começa a partir de vida. Então, asistir da vida, o mundo de vida, muda-se à vida, muda-se aqui, muda-se em casa. Mas, tipo, a vida que se tornou, o que aconteceu? Tradicional story em um trabalho comesthia é to beget a child santa e também comesthia comesthia é comesthia é prosperidade para isso então ele foi um santa para isso mas hoje o que dizem que ele foi um santa para não fazer um santa ele foi um forerunner ele foi um um santa não é um 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 Você vê que o mundo está indo para ir para a paz. E Deus vem de Vishnu. Então ele vem de Deus. Deus vem de Vishnu. Aqui está o mundo está levantando de paz e o divino vem de paz. E o mundo está levantando de paz em paz. Então, assim vamos ver, a serbinda do Simbol. Ascending triangle também é assim. Ascending triangle é aspiração em material. through light, life and love descending triangle be divine mother ki grace sat, chit, ananda اور جہاں وہ perfect milan hota ہے دونوں کا کوئی چیز چھوٹ نہ جائے اس milan میں square is the symbol of the supramental اور water is multiplicity اور بیچ میں avatar creation کی بیچ میں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں avatar کا janm kub ہوتا ہے یعنی جو sansaar کو redeem کرے گا جب یہ aspiration اور grace دونوں perfectly milتے ہیں persistent call and the grace that answers کیول aspiration کافی نہیں ہے اور grace اگر بینا aspiration کی وہ تو کام کرتی ہے لیکن it cannot create a perfect world کیونکہ منوشہ تیار نہیں ہوگا اور کیول aspiration نہیں it should be in every part in every way تب ہی تو perfect perfection تو وہی چیز یہاں پر یہ سارے بھاو ایک ساتھی سے ایک پنگتی کے اندر ہیں world's desire compelled or mortal birth compelled بھگوان بھی بیوش ہو کر کے آتے ہیں لیکن کس چیز سے بیوش ہوتے ہیں یگ کے دوارا یوگ کے دوارا پریم کے دوارا تپسیا کے دوارا یہ سب کچھ اسے ایک پنگتی میں ہے نمسٹے اپویر بھا ادھوٹا تید بھیا باندھانا انوحو بارے سابیتری مانکو انوحو کری گا سابیتری اچھتر چتر چتر داکو نائی جی بارے اماکو سہاچے کرو چی اماکو سہاچے کرو چی اماکو سہاچے کرو چی با بیوش ہوتے ہیں بیوش ہوتے ہیں سابیتری سابیتری تا دیوائن گائیڈ دیویو سابیتری ہی دیویو پتھا پتر شکر ایک پتھا کتا کالی بھی تار سوچنا ebam taira-spastra bandana ame visunat bhaenka tu sune thi le anhu o bai maur pranam o bandam atharam kali ame actually alochana complete karifar na tele ebby mu gote sri aravindhankar maniru arambha karifi sri aravindhava koh chanti whoever can go beyond the brain to the heart will hear the voice of the eternal G.A.K.E.V. jadhi maskish karu hudhare olai pariwa shahi ke vala saswadhankara bani suni pariwa ehi kathakum maa madhya koh chanti maa kintu uti ke maa brad sarala jinsa kohanthi ebam maa kohan koh chanti direct route to the divine is through the heart G.A.K.E. jodhi siddha asana kohan kohan rastara jibakku chahen ee rastati aamu pahe kholi iiwa bauh sada gankara madhya abhijjhantar ariichi kemini dhikol iiwa naa hudhare olai madhya aamara joh chaita purusha viddhaman saabitri sarabitri hai ucchi e kohan 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 ron abhahana kohan ron abhahana como se gente o que está a gente está fazendo a gente. Você está fazendo a gente, o que está a gente está fazendo a gente, de vez em quando começou a gente. Então, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está vendo isso. Agora, você está usando o Resonant Iambic Pentameter. Iambic Pentameter, E aí 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 E aí